Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o cartão Star Gold Visa Internacional Travel Money o cartão que eu mostrei no vídeo 1 e agora eu estou falando do vídeo 2 agora com o cartão em mãos e vou mostrar os mimos que me mandaram também é sobre esse assunto que iríamos falar aqui no canal hoje bem, este foi o vídeo número 1 do Star Gold Digital Travel Money que eu falei aqui no canal vocês viram que eu apresentei esse vídeo aqui no canal do Star Gold Conta Digital Travel que apresentamos aqui no canal para que vocês soubessem dessa conta agora chegou o cartão para mim que é o cartão Ouro Minas o cartão Ouro Minas Travel Money Star Gold Visa Internacional atrás dele vem mostrando Visa Travel controlado pela Brasil Pre-Pagos porém este cartão é diferente dos demais da Brasil Pre-Pagos porque ele é um cartão da empresa Ouro Minas Star Gold onde nesse cartão não é possível fazer transferências de cartões de cartões Brasil Pre-Pagos para Brasil Pre-Pagos mesmo ele sendo controlado pela Brasil Pre-Pagos ele não te dá a permissão de transferir o saldo para outra conta da Brasil Pre-Pagos eu recebi esse cartão numa carta registrada depois dentro da carta tinha esses mimos se eu não me engano veio quatro chocolatinhos em barras de ouro então eles mandaram dentro da carta aqui escrito Original Gold Bar Chocolate Bun então dá para vocês verem aí de um lado Ouro Puro Fine Chocolate então dá para vocês verem olha aí esse foi os mimos que eu ganhei veio quatro, se eu não me engano já mordi dois se eu não estiver enganado e aí é em formato de ouro para agradar aí os seus clientes Star Gold quero agradecer a todos vocês aí Star Gold por ter mandado para mim Chocolate Bank Chocolate Bank Chocolate Bank veio escrito Original Gold Bar Ouro Puro que maravilha eu achei que era barrinhas de ouro mesmo mas valeu a intenção aí que foi um chocolatinho gostoso por si não então o pessoal também pediu para me mostrar o cartão esse é o cartão dá para vocês terem fazerem compras em várias moedas estrangeiras pelo aplicativo Star Gold pode depositar o seu dinheiro em reais na conta Star Gold e depois você compra pelo aplicativo mesmo as moedas que estão disponíveis no aplicativo e aí você pode depois transferir para o cartão caso você queira então vamos supor que você quer transferir em dólar para o cartão você transfere a moeda em dólar para o cartão e aí você vai usar fora do Brasil com a moeda que você escolheu por isso é um cartão Travel Money então ele é aceito em várias em vários países e aí você tem que escolher qual moeda que você vai aplicar é muito fácil pelo aplicativo muito simples o cartão é gratuito você então faz um depósito talvez de 50 reais em alguma moeda ou compra de ouro você pode comprar ouro também pelo aplicativo então você pode comprar ouro vender o ouro transformar em moeda da forma que você quiser então você pode comprar ouro vender o ouro e colocar a moeda que você quiser no cartão ou na conta Ouro Minas Star Gold muito fácil tudo pelo aplicativo e simples eu achei muito rápido e fácil que é tudo pelo aplicativo liguei no telefone que estava demorando um pouco do cartão chegar liguei no 4003-2712 eles me atenderam e aí foi super simples rápido e fácil tá bom? então eu quis mais trazer pra vocês essa informação do cartão que chegou pra mim que vocês estavam me pedindo Leandro, chegou o seu cartão Star Gold? Chegou tá? e aí comimos que eu mostrei pra vocês tá bom? esse foi o vídeo de hoje diferente ao Star Gold 2 cartão Travel Money o abraço de hoje vai pra todos meus amigos do canal cartões de crédito alta renda chegamos aí a mais de 100 mil inscritos tamo juntos aí no canal todos vocês meus amigos o Joaquim é querendo pular aqui se divertir, brincar porque tomou banho tá todo todo aqui então quero mandar um abraço pra todos vocês meus amigos do canal que estão comigo desde o início que estão no meio do nosso canal que também chegaram agora sejam todos muito bem-vindos ao canal Cartões de Crédito Alta Renda pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fique com Deus táờquia e a ae Tchau 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 tchau